Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, eu estou trazendo dois vídeos para vocês aí que dizem respeito a apuros que caminhoneiros passaram na estrada. E muitas vezes quando acontecem esses apuros, a solidariedade impera. É o caso que aconteceu lá na SP-65, a rodovia Santos Dumont, lá em Campinas. Uma carreta teve problemas da embreagem e parou em L na rodovia. E diversas pessoas tentaram remover a carreta, ajudando aí o caminhoneiro. Mas a solução definitiva do problema só veio com a ajuda de um guincho da concessionária que esteve no local para auxiliar aí a remoção da carreta. Esse vídeo foi me mandado pelo meu amigo Júlio Costa, do canal Pé na Estrada, vou até deixar o link do canal dele aqui embaixo. E as imagens são do Alerta Campinas. Mas tem um outro caso que eu vou mostrar para vocês, que realmente a caixa de marcha do FH, ela se desmanchou no chão. E no áudio que eu recebi sobre esse caso, o rapaz fala que é por causa de excesso de peso, mas parece que não. Mas nesse caso aí, eu acho que não foi esse o problema não. E pelas imagens dá para ver que a carreta está carregada apenas com esteiras. E pelas imagens dá para ver que a carreta está carregada. Já essa postagem da caixa de marcha no chão foi enviado pelo meu amigo, o Sérgio, Sérgio do 1313. Vejam o estado que ficou essa caixa de marcha. Olha aí, temos o resultado de peso em cima de caminhão em topo pesado. É um FH, viu? De marcha, foi a caixa de marcha todinha, pecinha por pecinha, viu? Por pouco, o motor também não ia embora, viu? Não descia também de lado e lá abaixo. De marcha, foi a caixa de marcha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.